Todo país que chega a projeto do Belt and Road é uma desmoralização do caralho e escolheu o meu país inteiro. E aí você não tira mais o governante do poder, porque o cara vai ter dinheiro limitado pra se manter no poder e garantir a porra lá. Em relação a esse nó de impeachment de Alexandre de Moraes, eu acredito que isso aí não vai pra lugar nenhum. Isso é um movimento totalmente vazio. Não, você vê, o Elon Musk, o Bolsonaro é o Midas ao contrário, né? Ele vai encostando, tudo vai melando. É o merda. O Elon Musk, cara, foi o último. O Trump não fala mais dele. O Trump não fala mais dele. Meu irmão disse do processo ali dos Estados Unidos e tal. Eu trabalhei com o FBI. O FBI, eu mandava as paradas pra eles. Eles falaram, não, não. Você tem que me mandar um negócio mastigado. Eu falei, pô, bicho, eu não sou polícia. Eu tinha lá Bill of Land, entendeu? Cocaína chegando na Europa. Naco submarino. Eu falei, porra, isso aí tinha Naco submarino, bicho. Não, tem Naco direto. Pegou na Espanha, vindo da Colômbia, porra. Não, vindo do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. Pra onde? Na Galícia. Chegou o... Não, a maioria dos... Eu já vi submarino, três submarinos na Galícia, todos da Colômbia. Sai muito da Colômbia. Porra, metade da distância é boa, não. Não, mas quando chegou... Não, mas peraí. Quando chegou, tinha coisa de brasileiro lá dentro. Então, hoje, o Brasil, ele é o polo de cocaína do mundo. Para com isso. Não, mas tem um cara de tripulação brasileira e sair do Brasil é totalmente diferente. Não, 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 tinha equipamento de coisa de brasileiro ali. Porque a cocaína hoje, ela é beneficiada aqui. Não havia essa tecnologia, tá? Não havia. Antes, eles precisavam mandar, por exemplo, pra Colômbia. Então, eles mandavam São Paulo, La Paz e Colômbia. Aí, eles beneficiavam, faziam cocaína ali, que dá pra mandar via... Como se fosse... Reduzir o volume. O vinho, eles mandam em container. O Porto de Santos, são 120 toneladas, a estimativa, tá? Estimativa de quem? Da própria organização? Cara, eu recebia reportes, tá? De vários órgãos internacionais. Policiais e tal. Então, você tem a estimativa pela chegada. O Porto de Antuérpia tem uma estimativa de 120 toneladas por ano, que chegam em Antuérpia. De entrada. Só em Antuérpia, não em entrada. Entrada, porque eles não produzem, eles recebem. Aí, eles podem exportar como é essa porra que eles fazem lá? Não, aí, entrando por lá, vai pra dentro da Europa. Sim. Assim como chega pro Portugal, aí junta a Andrangheta, que é a principal máfia italiana hoje, a mais rica. Aí, você tem Cosa Nostra, Camorra. Só que você tem a máfia albanesa em Portugal. E aí, eles levam... Já tem PCC lá, já tem os membros lá. Então, a parte de cocaína, o Brasil sempre tá envolvido. Agora, com o lance do PCC. Não tem uma operação de cocaína de colombiano puro, hoje em dia, venezuelano, nada. Não tem. O colombiano, ele tem uma operação de cocaína... Mas pros Estados Unidos, não pra Europa, entendi. Isso. O venezuelano e o colombiano, eles não se associam ao brasileiro pra vender o mercado que é mais próximo deles. E o Brasil pegou o que sobrou, né? O Brasil não pegou o que sobrou. Ele pega África, Ásia e Europa. Que tem mais população que os Estados Unidos, né? É muito, cara. É o seguinte, um tijolo, um quilo de pasta base de cocaína na bolívia... Escama, que eles chamam, né? Uma escama, né? Pô, Deus, vocês chamam do que quiser. Essa escama, geralmente, é um quilo e duzentos, um quilo e trezentos, né? O tijolinho, mil dólares. Mil dólares. Aí, desse tijolinho... Lá, você tá falando mil dólares lá, né? Não, não, mil dólares aqui, já entrando aqui, cara. Entrando ali na divisão São Paulo, Mato Grosso. É mil, cara. Um tijolinho, o custo do crime é mil. Quando mostra esses caras aí... Demos um prejuízo gigantesco ao crime organizado. Pegamos aqui... Sei lá, 100 milhões de euros. Não, 100 milhões de euros se chegar na Europa. Aqui vai dar desconto, cara, pra eles. Aquilo que eu falei, é dinheiro de troco. Isso é custo de operação. Se é um décimo, um vigésimo na operação, você pode perder cinco vezes e ainda tá no lucro. Eu não te contei da Venezuela que eles tocavam fogo no avião 747, porque o lucro é boçal. Então, eles não têm problema. E não, um 747 novinho. Vai ser um 47 fodido de carreira, não é isso ou não? Você não gostaria de ter um 747? Sim, mas tem que ver a condição desse 747. Deve ser um 747 mais fodido que você já viu. Todo fodido, todo caindo uns pedaços, não é isso ou não? Eles têm o armamento, a parte de equipamento deles. Eles têm .50, eles têm hammer, blindada. Tudo que precisar, os caras vão arranjar recursos limitados. O narco submarino é tailor-made, cara. É feito sob medida. Isso aqui é o quê? É transatlântico? É só pra costa? Quantas pessoas? É, mas não vai uma porra dessa funda, é perigoso pra caralho, né? Cara, isso é custo. É igual mula. Eles mandam mula também, não é muito. Porque não é o grosso. Você tem o varejo atacado. Mas existe esse pipeline. Então, quando faz tráfico de pessoas, fala assim, já que você vai varar a fronteira, engole essas salsichas aqui de cocaína. Você vai pagar a sua passagem. É, ou não, então você morre. Ou então você morre. Eles te dão um pouco de xiocaína ou cocaína, e o cara fica engolindo lá com a azeite. O Éder, lá do Felas, ele atravessou com um coiote. Ele tem várias histórias miseráveis disso já, viu lá. É, né? Não façam, não façam. O pessoal sofre pra caramba e às vezes não conta. Então, eu estava não é... Não, ele fala que não foi comido, porque não era mulher. A mulher tinha lá, a galera comeu. Não foi, e às vezes não conta. Então, a minha... Meu Deus. O quê? Meu Deus. Pô, os vagabundos estão com você num porão lá. Você vai dar queixa a quem? Se você está entrando ilegal na onda. Você vai dar queixa a quem? Não tem como, né? E a paz, os caras não me comeram quando eram mulher. Porque as mulheres lá, deu a todo mundo. Ela que não desse, não é isso? Mas aí passava a mulher, a mulher ia sozinha? Tinha mulher que ia sozinha, que o marido ia dar pra galera. Você ia dar testa? Catavam sua mulher? Você ia dar testa nos caras? Meu Deus. Ia comer e acabou, ou não? Mas elas falavam... O quê? As mulheres davam no meio do caminho? Tem, tem, tem... Porra, pesquise lá nos Felas. Tem vários episódios contando isso, porra. Que os caras deixavam a galera no porão, não sei quanto tempo pra atravessar. Tem a travessia de rio que você ficava no porão do navio, que é demorado. Tem lugares que o cara tem que esperar a hora certa pra atravessar, que já é combinado com o cara que está recebendo a propina. Tráfico de pessoas, cara, é horroroso. Ou vai pra você ser prostituto... Ou um monte de órgão escravo. Ou órgão, ou os três... Assim, é horrível, cara. Não faça. Não faça criança... Às vezes a pessoa nem quer usar droga, empurra a droga na pessoa. Tipo uns 15 dias pra deixar ela drogada, aí dizeram, agora a gente pode conversar, você vai trabalhar pra mim agora, né? Eu cheguei a fazer um vídeo falando assim, ó, o Brasil, 40 mil crianças por ano desaparecem. 40 mil crianças. Não, na China... Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Na China é uma coisa absurda, é coisa de um milhão. Aí depois, quando deu o filme lá do Mel Gibson, aí começaram... Não, porque 40 mil crianças, é igual o que eu tava te contando lá. Ilhas de Marajó, né? É igual do Príncipe. Não, no Brasil inteiro. O Príncipe apareceu lá. Não, porque a candidatura independente, porra, ninguém nem fala, cara. Mas é isso. Qual prazo o senhor acha que essa candidatura independente seria viável? Seria 10, 20, 30 anos? Não, questão de um ano ou dois, cara. Eu não quero pra 10, 20 anos. O Olavo falava... Tá transitado e julgado, a negativa. Cala a boca, negativo. Aí você vai pro Tribunal Internacional, é isso? Você teve a negativa, vai pro Tribunal. Não sou eu. Primeiro grau? Tem advogado, tem advogado que tá fazendo. Mas dá do Farol da Liberdade, né? O advogado do Farol da Liberdade. Quem tá fazendo é o Farol da Liberdade. Sim. Farol da Liberdade, assim, quem quiser inclusive ver, é só escrever, Farol da Liberdade. A gente tem... Tá no YouTube, eu fui lá. Tá no YouTube. Aí você foi, você foi convidado lá. Vocês entraram com essa ação quando? A ação entrou já faz uns dois meses. Aqui no Brasil. Então vou te explicar o que acontece. Artigo 23, Direito Fundamental. Tá lá. Aí fala o seguinte, a Constituição diz que você tem que estar filiado a um partido político pra ser candidato. Ela não fala filiado ao partido que você está. Você tem que ser filiado a algum partido político. Então já te dá margem a isso. Aí, em tempos recentes, teve um julgamento da questão do depositar infiel. Você sabe o que é depositar infiel. Se eu deixar um bem com você... Um calção de aluguel. Eu te deixo lá um calção de aluguel. E você gasta o calção de aluguel. Isso é crime. Isso era crime. E você era preso. Hoje, o único jeito civil de você ser preso é não pagar pensão alimentícia pro teu filho. Fora isso, acabou. Fora isso, acabou. Por que que acabou? Tá na Constituição. Depositar infiel tem prisão. Tá lá no artigo 5º. É cláusula pétrea. Artigo 5º, falando prisão civil salvo depositar infiel. Aí, veio uma jurisprudência do Gilmar Mendes falando assim, ó. Tendo em vista que os tratados internacionais. Os tratados internacionais. Constitui direito fundamental. Direito fundamental. Logo, o depositar infiel, ele não pode mais ser preso. Apesar de continuar constando da Constituição. E esses acordos internacionais, eles têm aquela questão do juízo convencional. Valor supralegal. Logo, a gente deixou de considerar a prisão por direito fundamental. Então, cara, a mesma coisa pra... Isso reduz ou aumenta o custo do aluguel? Isso reduz ou aumenta o custo de fazer negócio nesse país? Isso é uma questão, cara. Você acaba punindo o honesto, o Brasil. Reconhecimento de firma nos Estados Unidos não tem. Reconhecimento de firma nos Estados Unidos não tem. Eu que sou, você tá fudido. Então, aqui no Brasil, o honesto tem que provar que é honesto. E o bandido, ele vai falsificar e vão reconhecer do mesmo jeito. Ele consegue aquele holograma. Mas o que mais tem é cartório. Cartório é desmoralização nesse país, bicho. Enfim, aqui no Brasil, o honesto tem que provar que é honesto. E o bandido, ele vai continuar fraudando do mesmo jeito, na mesma liberdade. E os Estados Unidos... Se eu pego, a pena é pequena. Que a probabilidade é pequena, não dá nada. Não dá nada. Então, assim, eu não vou balizar o sistema pela doença, cara. Eu tenho que balizar. Você tem que fazer a correção. O Brasil, hoje, ele tá esfarelando. Ele tá esfarelando, sensivelmente. A gente fala... Por que vocês querem ficar aqui? Eu já falei pra você que eu presto atenção no que você fala. Por que você quer ficar aqui? Você tem que ter um lugar pra ficar. Quando você foi ter tua filha, você não foi no meio do mar do Caribe e teve a filha lá, você mesmo tirou tua filha. Você levou pra um hospital. Que eu imagino que seja bom. Sim. O que acontece? Aí você fala assim, ó... Você falou isso várias vezes. Eu sempre presto atenção quando você fala da Bíblia que você fala com propriedade. Você leu. E não é que você ouviu. Porque falar dos gibionitas, aqueles sermões batidos, pasteurizados, todo mundo faz. É pegar a parte que ninguém lê. Então você fala, a história de Jesus começa com uma adoção, termina com uma adoção. Ninguém fala isso. E outra coisa que você fala. Jesus fugiu com a família. Não foi a família, foi José. O anjo chegou a José e falou assim, vaza. Vaza. E aí ele foi pra onde? Pro Egito. Ele saiu de Nazaré e foi pro Egito. E depois? Esperou Herodes morrer. E depois? Depois que Herodes morreu, tava na hora de voltar. Tá. Então ele voltou. Você tem que ter um lugar pra você voltar. Ele voltou pra Nazaré. Quando ele voltou pra Nazaré, ainda chegou o anjo e falou assim, putz meu, o sucessor do Herodes, agora ele quer te matar. Então vai pra Cafarnaum, eu não me lembro. Deve ser Cafarnaum. E depois você espera, depois você volta. Mas você tem que ter um lugar pra voltar. Você tem que ter a tua casa, cara. Eu tenho cidadania europeia. Fala assim, ah, você não poderia... Mesmo se eu não tivesse cidadania nenhuma. Você tem documentação de sobra. Eu poderia ser exilado, sim. Pra exilar em qualquer lugar do mundo que você quiser. Não, mas vocês dois podem escolher qualquer país. Eu tô lascado ainda, né? Vou ter que fazer que nem o Alan e ir pro Paraguai. Mas você preferia estar na situação dele? De ter uma porrada de gente botando nome, cara, na internet dizendo que vai lhe matar? Não. Eu sei onde ele mora, não é isso? É por isso que eu não me meti na política. Eu sei onde ele trabalha e eu vou matar esse vagabundo. O quê? É por isso que eu não me meti na política. Mas essa é a questão. Se você não se meter... Quando a gente olhou em volta, se ninguém vai resolver o problema, você tem que resolver. Mas aí você concorda com a sua tese e não tá do Renato. Do Bitcoin, desinvestir, é o único voto possível. É porque é o seguinte. Eu queria que ele terminasse de explicar o caminho que ele acha e o tempo. Porque todos os partidos vão ser contra a candidatura independente. Você concorda comigo? Concordo. Todos os governadores, todos os vereadores, presidente da república, todo o ministério público, todo mundo vai ser contra isso. Como é que esse cara vai fazer os caras aceitarem uma porra dessas? Você não resolve internamente. É exógeno. Pronto, me explica o processo. Você vai tomar um transitado em julgado em dois, três anos, né? Esse prazo no mínimo. Não, não precisa esperar o transitado em julgado aqui no Brasil. Na primeira instância você já vai meter bronca. Lógico, que é um direito fundamental. E aí, como é um cidadão europeu... Qualquer sentença de primeiro grau você já vai embora. Veja só, o meu irmão, ele é cidadão europeu. Portugal e Espanha. Portugal e Espanha se mexer... Quando veio aquele jornalista Tavares, ele falou, estou avisando a embaixada e estou indo para o Brasil. Não aconteceu nada com ele. Da primeira vez, pegaram ele. Aí ele falou, estou avisando a embaixada. Se eu chegar no Brasil e me prender, a embaixada já está de prontidão. Você tem uma proteção? Por quê? O Brasil não é a Venezuela ainda. Tanto é que prenderam o cara dizendo que ele estava com o visto errado, que ele não tinha o visto de trabalho. Quando veio aquele cara do Getter, veio o cara do Getter aí, aí pegaram ele também e ele falou, posso chamar a embaixada ou posso ir embora? Não, pode ir embora. Porque assim, o Brasil tem uma escala muito grande, são 200 milhões de habitantes. Você falou, mas não é a Venezuela. A Venezuela tem 30 milhões de habitantes. Para você fazer um 180 lá, é muito mais fácil do que no Brasil. O Brasil tem escala que não dá para você virar numa ditadura plena. É autoritário e tal, mas não é plena. Então, existe esse receio no Brasil de lá fora o cara... Mas a tendência é ficar cada vez mais autoritário. A tendência que a gente está passando. Mas a tendência, sim, ela não é linear. Então, vai, tenta, vê, aí tem reverberação lá fora, aí volta. Mas está avançando. Mas está avançando, os caras estão botando um cortando, estão botando um pacano. Você acredita mais nessa reverberação exterior do que no interior? Por quê? O meu irmão é um cidadão europeu. Aí, ele tem o direito humano dele, aqui no Brasil, sendo violado. Gravemente. Aí, ele entra com a ação nos dois países. Portugal e Espanha. Na justiça comum, porque ele é um cidadão. Buscando indenização e declaração de que... A declaração de que está sendo violado o direito humano dele ali. Ele não pode voltar para o Brasil. Não, meu irmão pode. Meu irmão estava aqui. Você não falou com ele? Você não falou com ele? Meu irmão estava aqui no Brasil agora. Não, falei. Não, ele agora é cidadão europeu. Rapaz, eu sou cidadão europeu. O meu irmão não pisava nessa porra aqui, né? Eu acho arriscado, hein? Não, arriscado. O cara chegou na região ministerial, dizer que para ele metia os caras tudo na vala e dava um tiro na testa de cada um. Dá merda ou não dá um negócio desse? Dá, dá, dá. Rapaz, muita gente foi para a cadeia por muito menos. Esses caras têm algum pó mágico. Calma para a gente aí, qual que é o esquema? Esse é um cidadão europeu, meu irmão. Esse aí não é... O que acontece é que a gente não é burro. A gente não é burro. Eu cheguei em 2022, a equipe do Tucker veio para o Brasil, aí eles vieram falar, você não quer mostrar para a gente o Porto de Santos? Levei eles lá no Porto de Santos e eu cheguei a mostrar para eles a questão da cocaína. Muito antes de aparecer que tem tubarão. E ele fez a reportagem? Ele não mostrou, cara. Eles falaram, putz, a pegada aqui é China. Vai dar merda. Aí eu mostrei ali, falei, ó, esse cotovelo aqui é um terminal que o Tarcísio, como ministro do Bolsonaro, entregou lá em concessão, em leasing, para a China durante 70 anos. São 70 anos o leasing. Só que 70 anos a gente já, porra, é infinito, né, cara? É, já morreu. É infinito. Então, e foi o Tarcísio, eu falei, o ministro do Bolsonaro. Aí, falamos em inglês... Mas a China pagou por isso alguma coisa? Lógico, ela tem uma concessão. É, leasing o cara paga todo mês. É, o cotovelo ali é o terminal mais importante. Se ela fizer o shutdown, eu falei em inglês ali, se fizer o shutdown, não entra e não sai, cara. Basta aquilo em Paranaguá e acabou o Brasil. E a China tem um negócio que chama Belt and Road Initiative, que eles pegam toda a infraestrutura de país. Mundial. Mundial, isso é sabido, cara. Inclusive, aonde chega esse projeto, o país se desmoraliza. Qualquer projeto europeu, americano, o cara vai pagar um juro de mercado, não é isso? Esse cara vai chegar e cobrar 4, 5 vezes mais juros com covenants com condições absurdas e vai chegar pro cara e dizer assim, você quer 20, 30 ou 40% pra eu saber qual o preço cheio que eu vou botar aqui. Não é assim a conversa? Então, eles chegaram. Não entendeu o que eu tô dizendo? Teve casos de subando, né? Você acha que um governante vai querer pagar 2% em dólar ou 10 e ficar com metade? Você entendeu o que eu tô dizendo? Eu entendo. Todo país que chega pro projeto do Belt and Road é uma desmoralização do caralho e escolheu o país inteiro. A Europa? E aí você não tira mais o governante do poder, porque o cara vai ter dinheiro limitado pra se manter no poder e garantir a porra lá. Europa e Estados Unidos proíbem. Então, fala assim, ah, mas o Tarcísio não tinha escolha, só surgiu a empresa chinesa e não sei o quê. Porque o cara deve ter feito a licitação direcionada pra só ter a... E outra, não, se você falar assim, só pode participar da licitação em empresas licitadas na Bolsa de Valores de Nova York, acabou, cara. Acabou, não pode. Porque todas essas empresas, a empresa que comprou é ligada ao Partido Comunista Chinês. Sim, claro. Pô, meu. Na China? Então, assim, aqui a Enel, falta luz, faltou luz. Ela tem ligação com a empresa, com o Partido Comunista Ligada. A Enel também? Tem também, cara. Então, assim, quando você vai olhando... Inclusive, em Portugal, na Espanha, a maioria das distribuidoras, transmissoras, a porra toda tem capital chinês. Na Europa existe uma proibição já de participar de empresas ligadas ao Partido Comunista Chinês. Aonde? E aí tem que estar da Bolsa de Valores da... Não, mas alguma participação tem, porque eles investem mesmo. É que nem BlackRock, não é? É estrutural. É estrutural. É estrutural. Então, vamos lá. Como que você conserta... Eu não quero morar no país dos outros, cara. Você fala assim... Renato, você tem doutorado, você tem mestrado. Lá fora, você pode ser pintado de ouro. Você vai continuar sendo um brasileiro. Um estrangeiro. Estrangeiro até... Exato. Então, eu já sei. Eu não quero ir para o país dos outros. Eu não quero ir para o país que o bisavô... Mas esse país não é nosso. Esse país é deles, velho. Isso que você está fazendo, você está indo contra a Bíblia, cara. Porque você está aceitando. Quando você me fala assim... Não, a gente tem que aceitar o corrupto. O cara que... Só porque o cara assaltou um banco... Não, eu não estou aceitando o corrupto. Eu não vou financiar. Eu vou parar de pagar impostos voluntários a ele. Olha só, hipoteticamente... Pô, o cara teve envolvimento com quadrilha de furto a banco. Mas qual é o problema? Quem não tem? Aceitou. Você aceitou. É, pô, o cara... Quem não tem? Porra, esse eu não tenho ou não? Você tem? Eu não tenho. É isso que eu estou falando, cara. Eu não tenho, porra, esse quem não tem conversa é essa ou não? Eu estou te falando que é o que o brasileiro hoje fala, meu. O brasileiro hoje vira e fala... Não, eu vou votar nesse cara porque... Pô, ele teve envolvimento com quadrilha e tal. Mas qual o problema? Você aceitou. Você é o porco que está indo, tomou banho e vai para a lama de novo. Você é o cachorro que volta para o seu vômito. Não se aceita corrupção. Não se aceita nem um pouco. Não existe meio grávida. Essa é a disputa. É a discussão da virgem no puteiro. É, exatamente. Justamente, você tem que ser a virgem no puteiro. Não adianta você ser uma virgem na Ilha Deserro. Rapaz, eu concordo 90% com o que vocês dizem. Nisso eu estou com o Silvio Grimaldo. Eu não quero ser a virgem no puteiro. Eu acho que o puteiro não é um lugar de virgem. Você acha que o puteiro é um lugar de virgem? Claro que não. O puteiro é um lugar de putaria. Eu acho que a grande... A gente teve uma chance de moralizar o Brasil. Eu te dou 40 mil passagens da Bíblia. Zacarias, Jeremias... Não, eu concordo. Espiritualmente. Que eles falam assim, a prostituição. Ele fala, eu não sou contra a prostituta. Eu amo o pecador, eu não gosto... Eu odeio o pecado. O pecado. Então assim, mas quando você fala... Você usa até o exemplo. Você vê, é o exemplo. É um puteiro e você tem que ser... Sabe, isso é errado, cara. Isso pra mente é errado. O Brasil, cara, ele tem uma escala muito grande. Não é possível que... Não, você falou uma vez. Não tem representação. O povo até quer armas. Fez o plebiscito. Aliás, outra coisa, né? Eu falei, vamos fazer um plebiscito da segurança pública. A gente bota tudo aquilo ali. Saídinha. Tudo que a gente quer. E a população ia respaldar em alta. Mesmo o Lodeão. Mesmo o Lodeão, vocês iam ganhar. Agora vem o pulo do gato. Agora vem o pulo do gato. O que eu falei na época? A gente foi... A gente saiu de candidato, né? Então, o meu irmão estava em primeiro nas pesquisas. Da BBC ainda. Sem fazer campanha. São Paulo, governador. Espontâneo. Governador. Governador, 2021. Aí... E o pessoal falando pra mim sair de senador. É gente quieto. Eu estava trabalhando bastante. Eu fui reconhecido pela Colômbia também. Pois é, mas aí você tem que pagar porra tudo e fazer a campanha aqui, né? Depois eu preciso contar pra vocês da Colômbia, que é interessante. Aí, pô, a gente... Aí, de governador e senador, tem algum político que dá pra... Não dá. A gente olhou, não dá, cara. Porque ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Precisa fazer, cara. Não adianta chegar lá. Assim, eu repito. A gente gosta do Príncipe, mas estava lá com a medalhinha do Embrochável. Faz um mês atrás. Aqui, ó, a medalhinha do Embrochável. Não, o Marcel também tem medalhinha do Embrochável. Fez a medalhinha, mas do Marcel eu nem menciono, cara. Mas o Príncipe eu gosto dele. Eu fiquei muito desapontado com o cara. Não, o cara é intelectual, tem linhas publicadas. Entendeu? Mas não vai fazer, mas não vai fazer. Ele não vai fazer. O presidente do partido dele, cara. Ele tá... É isso.